Estou aqui com o Felipe, hoje numa reunião do Diretório Estadual do PSDB, que veio falar com os pré-candidatos, hoje já candidatos, não é mais pré-candidatos, candidatos a vereador e lideranças aqui do PSDB, sobre liderança. E depois da sua palestra, o que é que você poderia dizer para o canal Qual é a Bronca? Qual é a maior bronca com relação à liderança? A maior bronca em relação à liderança é a incapacidade das nossas lideranças assumir os desafios de fazer as mudanças de comportamento, de cultura. Essas sim são as mudanças transformadoras que a sociedade precisa para resolver aqueles problemas que continuam a persistir, porque nós encaramos que são sempre soluções técnicas que vão resolver. E no fundo, são mudanças de comportamento e de cultura. Essas sim são as mudanças transformadoras que a sociedade precisa. Tá. Agora, essas transformações você disse que elas implicam em questões mais profundas, que muitas vezes levantam uma resistência muito grande. Como encarar isso e vencer essa resistência? Parece que os políticos não estão afim de encarar essas resistências maiores, dizer o não. Porque isso tem um peso político também, ou não? É, não, isso é difícil não só para os políticos, mas para qualquer pessoa. Toda vez que nós temos que rever lealdades, rever crenças e valores, é uma coisa muito difícil. Por exemplo, ninguém muda de religião ou de time de futebol todo dia, porque é uma mudança muito difícil, que faz parte da nossa identidade como pessoa. Portanto, eu sei, reconheço que é muito difícil mudanças de cultura, de comportamento, de crença, mas elas são fundamentais para que a sociedade consiga fazer essas mudanças transformadoras, que terão impacto permanente na sociedade, e que nos faça resgatar muito o espírito cívico que hoje se perdeu na política. Legal. Obrigado aí pela tua bronca. Um abraço. Um abraço.